Nos dias 4 e 5 de fevereiro, o EPC realizou mais um módulo de capacitação, com o tema Políticas Corporativas sobre Mudanças Climáticas. Durante os dois dias do evento, os participantes discutiram os detobramentos da COP15, os objetivos das políticas corporativas para as mudanças climáticas e as formas de viabilizar sua formulação. Além disso, foram apresentadas possíveis soluções para redução de emissões de gases de efeito estufa, estratégias para a adoção de metas de mitigação e formas de pressionar o governo federal por uma regulação da economia de baixo carbono. O encontro contou com a participação do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Francisco Franco, que abordou a estruturação do mercado de carbono no Brasil e também do consultor do EPC e especialista em política ambiental no país, Fábio Feldman. No encerramento do módulo, aconteceu uma positiva troca de informações e experiência entre as empresas. O objetivo é que elas estejam preparadas para o contexto da economia de baixo carbono.